Oi, meu nome é Débora, eu sou advogada especialista em direito previdenciário aqui da ABL Advogados e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a isenção de imposto de renda para os aposentados que foram ou são acometidos de doenças graves. Esse tipo de isenção não é um assunto muito comentado e ele traz muito benefício para os aposentados. É como se fosse uma restituição por uma doença tão grave, um período tão difícil que a pessoa passou e ela acaba tendo o direito de não pagar o imposto de renda. Mas é importante lembrar que ela só serve para quem já está aposentado. Eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que possibilitam essa isenção, como solicitar e mais alguns detalhes. O que acontece? Existe uma lei do ano de 2004 que elenca exatamente quais são as doenças que podem gerar essa isenção. Entre elas nós temos o câncer, a AIDS, algumas cardiopatias graves, doenças paralisantes. Em todas essas possibilidades você pode dar entrada no pedido de isenção do imposto de renda. É importante ressaltar também que você não precisa estar doente agora que você está aposentado. Você pode ter tido essa doença antes, estar curado, estar em tratamento e mesmo assim você continua tendo o direito a essa isenção. Para solicitar essa isenção você precisa de alguns documentos médicos. Laudos, exames, tudo que você conseguir juntar é bem importante e até mesmo documentos que comprovem o seu tratamento para que seja apresentado no momento dessa solicitação. Você pode seguir dois caminhos que são bem importantes. Dar entrada no órgão que paga para você o seu benefício. Seja o INSS, seja um município, seja um estado ou até mesmo se você recebe uma aposentadoria de algum órgão federal. Você dá a entrada nesse pedido solicitando que não seja mais descontado por mês o seu imposto de renda. Normalmente esse pedido pode ser feito de forma administrativa ou caso haja um interferimento você pode seguir para a via judicial. Outra possibilidade também que acaba sendo uma das mais interessantes é que se você tem essa doença há 5 anos ou mais você pode solicitar a restituição do imposto de renda pago nesses últimos 5 anos. Ou seja, pode dar uma quantia bem alta. Você tem que fazer esse pedido em outro órgão. Como já foi pago a Receita Federal, o pedido vai ser feito no site do ECAC, que é o site responsável por administrar essas relações com a Receita Federal. Você também vai precisar apresentar laudos, exames, tudo o que comprovem desde quando você está cometido dessa moléstia. Se foi há 5 anos, há 4 anos, todo esse período você pode cobrar. Mas o máximo é 5 devido à prescrição. Nesses casos que você consegue fazer esse pedido, você vai receber todos esses valores de volta. É importante também lembrar que esse benefício ele é vitalício. Ou seja, você não precisa ficar fazendo perícias ao longo do ano para renovar essa isenção. E esse tema já foi até mesmo decidido pelo STJ. Não é um benefício que pode ser cessado. Você garante essa isenção mesmo com o passar dos anos. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, basta entrar em contato com os advogados aqui do escritório que a gente pode auxiliar vocês.